Música Eu cumprimento a igreja com o Pai e o Senhor Jesus, amém? Amém! Desde que eu cheguei aqui, eu estou muito, muito, muito emocionada. Porque eu conheço, eu e o Sidney, a gente conhece o Will não só daqui, pelo que está acontecendo aqui na Virgínia. Mas no nosso dia a dia, e a gente sabe o quanto ele se dedica para a obra de Deus. O quanto ele, ele é um menino comprometido com as coisas de Deus. Foi muito jejum e muita oração para que essa Virgínia estivesse acontecendo. E é por isso que Deus faz. E quando eu ouvi a canção dele, eu só sabia chorar porque... Quando ele ouviu a primeira vez essa canção... Aleluia! Aleluia! Ele chorava e sobrançava que nem criança. E ele falava, amiga... Essa canção é minha história. Ele falava, eu quero muito cantar essa canção, não lembro eu. Eu falava, mas ela já... Alguém já vai gravar ela. Olha só o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Estava dentro de casa, pensando na situação. E eu lembro que ele disse assim, eu vou orar. E se for pra ser pra mim, Deus vai fazer checar na mina. Opa, a Sônia Eduardo não teve? Opa, a Sônia. De repente o compositor ali que fala assim... A canção tá liberada, você ainda quer gravar? Ai, Deus me iniciou no meu coração. Aleluia! Através da vida do Iuá em Segunda Crônica. Se você que trouxe, pode abrir. Pastor Eduardo, Deus abençoe. Deus abençoe, amigo. Ele entende o projeto, né? Cede o espaço que Deus continua em te abençoe. E ampliando mais e mais a visão do Senhor, amém? Segunda Crônica, capítulo 20. Versículo 11, diz assim... Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade. Que nos deixe em herança. Ó nosso Deus! Acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos... Só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Você vai entender porque Deus ministrou no meu coração. Quando eu lembrei do Iuco. Só para a gente entender. Josafá recebe uma informação. Estava tudo bem. Estava tudo legal. Até Josafá receber uma informação. Qual é a informação, Josafá? Está vindo um povo aí contra o povo de Isidro. Josafá não estava esperando. Josafá não estava preparado para a guerra. Mas a informação chegou. A notícia chegou. Ele recebe a notícia. Ele ouve. E a primeira coisa que ele sente, a Bíblia diz. É medo. E o problema não é ter medo. Porque medo todo mundo tem. A gente escuta uma notícia ruim. Uma informação ruim. A gente sente... Medo. Só que a Bíblia diz que Josafá sentiu medo. E decidiu buscar ao Senhor. Quando ele vai buscar ao Senhor. Ele ora e começa a falar. Deus dos nossos pais. E ele começa a falar. Deus. Eles estão vindo contra nós. Para arrancar a terra que o Senhor nos deu. Eles estão vindo para tirar aquilo que o Senhor nos deu como herança. Eles estão vindo para tirar a terra que o Senhor nos deu de presente. E eu comecei, Senhor. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Porque quantas vezes a informação chega, a notícia chega para querer te arrancar do lugar que Deus te plantou. Quantas vezes a notícia chega para querer abalar tua estrutura e fazer você pensar que você vai perder aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Mas eu quero te dizer, pelo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, o que Deus entregou nas tuas mãos, ninguém. 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 Eu vou repetir. O que Deus te deu de presente. O que Deus te entregou com herança. Ninguém. É teu. Olha para quem está do seu lado e diga, é teu. O cara de profeta, foi Deus quem te deu. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tomar. A terra está nas tuas mãos. Deus está falando, pode chegar a notícia que for. Pode chegar a informação que for. Não vão roubar. Não vão tirar. Não vão tomar o que eu. Só mais uma vez, olha para quem está do seu lado e diga. Quem começou? A boa. É fiel. Diga isso, ele é fiel. Ele é fiel.